Estamos presentes na sua vida. Nossos produtos unem gerações, aproximam corações e conectam oportunidades. Somos a força de muitas pessoas que, somadas, promovem inovação e tecnologia diariamente. Eficiência é o que nos move. Somos a Moldes Brasil, empresa genuinamente catarinense com matriz localizada no município de Herval do Oeste. Atendemos todo o território nacional, a América do Sul e onde mais a força do nosso trabalho chegar. Nascemos da necessidade de empreender. E há mais de 20 anos, atuamos na fabricação de moldes para as indústrias transformadoras de plástico. Atendendo os mais variados segmentos do mercado. Desenvolvendo soluções inovadoras em moldes de sopro PET, moldes de sopro convencional, moldes de termoformagem e dispositivos diversos. Acreditamos no potencial das pessoas e promovemos conexões verdadeiras que geram desenvolvimento sustentável em todo o nosso ciclo de produção. Com foco na evolução constante, nossos profissionais são capacitados frequentemente, visando sempre a excelência na qualidade do serviço prestado ao cliente. Nosso parque Fabril também é referência no Brasil. Sendo uma das principais empresas de produção de moldes em atuação nacional e internacional, pela alta tecnologia e rigoroso controle empregado em todas as etapas de produção. Atuamos com agilidade e qualidade para que os nossos clientes tenham uma excelente experiência de negócios. Somos a Moldes Brasil e estamos preparados para atender você!